E o dia de campo da Tec Agro já está aí, já está na sua décima edição, foi na propriedade dos Vinos Sandra, aconteceu na sexta-feira e em meio a uma comemoração da apresentação de um projeto itinerante e de uma aquisição de uma planta de beneficiamento de sementes que foi feito pela empresa. Esta foi a décima edição do dia de campo Tec Agro, evento especial para o grupo e também para as empresas que participaram desde a primeira edição. Já é tradição o primeiro evento do ano acontecer na propriedade de Osvino Sandra, visando a troca de experiências, agregando qualidade, tecnologia e produtividade. Para nós é um grande prazer, o Sr. Osvino abriu as portas para o grupo Tec Agro, para as sementes Goiás, este ano nós estamos celebrando a décima edição desse evento, evento este que busca sempre trazer as inovações agronômicas para o agricultor. Aqui sempre são lançadas novas cultivares de soja, novos híbridos de milho, novos produtos de proteção de cultivo, enfim, é um local onde a gente pode dividir as inovações do agronegócio junto aos agricultores dessa região. No portfólio de cultivares, foi apresentado destaques da safra anterior e lançamentos, explorando o posicionamento correto de cada material para extrair a máxima produtividade. Os produtores puderam conferir plantas com estabilidade, sistema radicular robusto e bom pegamento de vagem. Exemplares com resistência a nematóide de cisto, com alta sanidade e PMG elevado, também foram apresentados. Se manter atualizado com as tecnologias é um diferencial para o desenvolvimento da atividade. A agricultura no Brasil, principalmente na nossa região, aqui no sudoeste de Goiás, é muito dinâmica, né? E o nível de tecnologia é muito alto e a gente não pode esquecer que a gente trabalha em agricultura em clima tropical, né? Então os desafios são permanentes, todo ano uma doença nova, uma praga nova ou pragas que vão ficando resistentes, né? Então a gente tem que, o nosso papel é exatamente pegar essa tecnologia de todos os nossos fornecedores, né? Não só de sementes como de defensivos e a parte de nutrição, que cada dia é mais importante, e trazer essas informações para todos os produtores da região. Na linha dos híbridos, lançamentos para safrinha e safra de verão, com enraizamento robusto, sanidade de como, com teto produtivo alto e amplitude de plantio com um ótimo desempenho. Exemplares que também se destacam, sendo tolerantes ao enfesamento, com ciclo precoce e adaptável a diferentes regiões. A gente acha que esse é um momento que os produtores realmente param, é um momento que a gente procura sempre escolher essa data com muito carinho, antes dos produtores realmente começarem as colheitas, porque a partir do momento da colheita o produtor tem o compromisso no campo de estar lá acompanhando e já na sequência está plantando milho e safrinha. Então eles aproveitam esse momento para estar confraternizando, trocando ideias, o que um está fazendo, o que está dando certo. Enfim, realmente uma troca de informações entre produtores, entre nós que somos distribuidores e temos as informações e principalmente também da indústria, que é quem detém as tecnologias, que faz todo o processo de pesquisa. Algumas dinâmicas foram elaboradas pensando em mostrar na prática a ação de soluções contra pragas. Nesta demonstração, 20 percevejos foram colocados em cada uma das quatro caixas. Assim, os produtores puderam ver a agilidade do produto em comparação com outras soluções e comprovando a eficiência. O manejo integrado com o uso de diferentes produtos foi abordado com os agricultores, principalmente se tratando do percevejo. O que a gente vai apresentar hoje aqui para os produtores, possivelmente a partir do ano que vem, dos outros anos, vão estar sendo as grandes novidades no campo. Então, a gente antecipa, faz isso em forma de pequenas parcelas para o produtor ter o primeiro contato. Nós temos esse ano também o lançamento de grandes produtos que vão contribuir muito com a agricultura, na verdade, tanto na proteção de doenças como na proteção de pragas que acabam atacando a lavoura de soja e milho. Então, esses produtos, eles vêm justamente para conseguir fazer com que o produtor consiga ter uma lavoura mais limpa, uma lavoura mais sadia e consiga ajudar a produzir um pouco mais, mais do que a gente já está produzindo nos patamares elevados. E, principalmente, eu acho que acima de tudo, conseguimos contribuir com o aumento da produção de alimentos para o mundo. Ter essas informações, que mostram um pouco da perspectiva para a próxima safra, é importante para o planejamento do novo ciclo. É gratificante para a gente poder atender, se ajudar a Tec Agro, fazer esses dias de campo aqui, como já virou tradição, o décimo já. E ter o conhecimento e os amigos visitar a gente aqui para trocar uma ideia, para a gente conversar sobre novos cultivares, tanto de milho como de soja. Então, é muito bom a gente poder participar nesses dias. Como vizinho dos seus vinos, eu venho participando desde o primeiro. Então, hoje é o décimo que eu participo e só tenho aprendido. É muito bom, é várias empresas que eles representam. Em todas essas empresas, tem produtos bons. Então, é muito bom estar aqui. E uma ótima companhia, junto com o seuzinho, com o Fábio, com a família. Então, como vizinho, eu me sinto em casa. Porque aqui tem tecnologia, tem muitas novidades que o campo necessita. O produtor, na verdade, ele sabe conduzir a lavoura, mas não sabe a tecnologia que vem envolvida no trabalho das plantas, da soja. Então, isso aqui é uma parte de crescimento. Nós estamos competindo com o mundo. Se nós não estivés preparados para assumir um processo chamado produtividade, nós não atingimos o nosso objetivo e saímos fora do processo. Então, todo dia é uma novidade, todo dia é um aprendizado. E nós temos que estar com a mente aberta e receber esse processo que as empresas oferecem para nós. Além das novidades em materiais, a Tec Agro lançou o projeto Agro é Desenvolvimento. Como a carreta itinerante que vai viajar todo o estado de Goiás, levando tecnologia para os agricultores e apresentando a realidade do agro para a sociedade. Também foi anunciado, durante o dia de campo, a aquisição de um novo insight de sementes. Nós temos feito um trabalho muito bem colocado em relação às questões técnicas e agronômicas. E esse ano, para 2020, o Grupo Tec Agro tem uma ação em relação à comunicação da importância do agronegócio para a sociedade urbana. E esse caminho hoje, o propósito dele é que ele rode em diversas cidades, em diversos eventos, mostrando não algumas questões técnicas para o homem do campo, mas levando informações do grande benefício social que o agronegócio, a agricultura, leva para o setor urbano. Então, esse é um ano que a gente precisa, cada um somando suas forças, somando suas informações, que a gente possa comunicar melhor os benefícios do setor agro para a sociedade urbana. Hoje nós estamos 70% do estado de Goiás, mais um pouco do Tocantins. Então, essa carreta vai dar a possibilidade de a gente chegar em vários locais, cidades diferentes, que até que agro ainda não atuava. O objetivo dele é também fazer difusão das nossas tecnologias. Sempre ela vai estar associada com um campo para a pessoa ver em loco as nossas cultivares. E a gente vai poder contar um pouquinho da nossa estrutura em algumas cidades que ainda são poucos conhecidas. Obrigado. 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 Obrigado.